Olá, tudo bom? A dica especial de hoje é portuguesa. Estou aqui para vocês com o Marquês de Montemor Reserva, vinho esse ali da região do Alentejo, produzido pela enóloga Dorina Lindemann. O especial desse rótulo é que ele foi produzido para nós brasileiros. A ideia dele é que ele entre em nossas mentes e corações. E onde encontrar esse rótulo? Aqui na Enoteca Decanter MS. Aguardo vocês! Legenda por Sônia Ruberti